Pitadas do Tempero Oferecimento Hospital de Olhos de Cascavel Cirurgias Laser Catarata Retina Soluções em Oftalmologia Mufatão O Super do Coração Neva Westside Cancele Filés de Tilápia Copacol Aprovados por consumidores apaixonados por sabor Olá, bom dia! Hoje, terça-feira, 20 de dezembro, começando mais uma delícia! Olha, veja as atrações que nós preparamos para você! Nós vamos conversar com a nutricionista Caroline Doneda, que vai falar sobre pacientes ostimizados e também nós fizemos uma receita maravilhosa, batata gratinada com atum. E agora uma matéria com a nutricionista Caroline Doneda, que vai falar sobre pessoas ostimizadas. E agora a dúvida que não quer calar. Existe alguma mudança na alimentação do paciente ostomizado? É necessário comer alimentos diferentes, ter uma restrição alimentar no dia a dia? Essas são as maiores dúvidas e os grandes questionamentos dos pacientes que vão passar por um procedimento cirúrgico para a colocação de uma bolsa de ostomia. E o que nós precisamos saber nesse sentido? No pós-operatório imediato, é necessário sim uma restrição alimentar, mas uma restrição alimentar momentânea, simplesmente pela recuperação da cirurgia. Dependendo do tipo de bolsa que foi colocado, se foi uma iliostomia ou uma colostomia, muitas vezes é necessário que o paciente permaneça, pelo menos na primeira semana do pós-operatório, com uma dieta líquida, uma dieta isenta em fibras, para a gente poder perceber o funcionamento do intestino, a retomada do trânsito intestinal. Passando essa fase inicial e o trânsito intestinal já restabelecido, funcionando normalmente, a alimentação tende a voltar ao normal. As fibras solúveis poderiam ser provenientes dos alimentos, como a maçã, a goiaba, a pera, ou de fibras solúveis industrializadas. Muitas vezes também o médico tem necessidade de prescrever algum medicamento para inibir um pouquinho a diarreia ou essas fezes mais líquidas. Então, isso no caso da iliostomia. Nós precisamos organizar essa alimentação do paciente para que o bolo fecal fique um pouco mais consistente e facilite até a limpeza da bolsa, para que esse paciente não precise esvaziar a bolsa tantas vezes. Já o paciente colostomizado, ele não tem tanta necessidade desse tipo de utilização de fibras, porque as fezes já trazem uma consistência um pouquinho melhor. Então, já podem consumir outros tipos de frutas, outros tipos de fibras. O paciente que tem uma colostomia não tem tantas restrições na alimentação. Outro detalhe importante, que talvez você, que nunca conviveu com uma pessoa ostomizada não vai entender muito bem como funciona, mas você que tem um familiar ostomizado ou tem uma ostomia vai entender na hora o que eu estou falando. Muitas pessoas sofrem com a dificuldade de digestão de certos alimentos, principalmente das fibras, da haste, dos vegetais, dos cereais, dos grãos, das sementes. Esses alimentos, muitas vezes, saem inteiros pela bolsa, sem que a digestão consiga ser feita. Isso é muito comum para os pacientes ostomizados. Para que isso melhore com o passar do tempo, nós temos a possibilidade da utilização de alguns suplementos, que são moduladores da função intestinal e auxiliam a absorção desses compostos. Entre eles, os lactobacilos, a glutamina, os imunomoduladores. Um profissional nutricionista vai poder fazer essa prescrição individualizada para você, se essa for a sua condição. Por isso, é extremamente importante, nessa condição dos pacientes ostomizados, como qualquer outra condição de saúde, procurar o auxílio de um profissional nutricionista. É importante que a sua alimentação seja regularizada e orientada por um profissional nutricionista. Agora que você já conhece o mundo dos pacientes ostomizados, o que é uma ostomia? Quais são as possibilidades de utilização dessas bolsas? E até mesmo, como nós podemos na alimentação auxiliar um pouquinho para que a lida do dia a dia com a bolsa fique mais fácil? Eu acho que você pode ficar tranquilo se você é um ostomizado. Veja, amigão, amigona, a nossa preocupação da equipe do Pitagos do Tempero é sempre uma dica bacana, mas caso, se você tiver esse problema e está passando por esse problema, a gente deseja que a vida continue, que você, através das nossas receitas, consiga deixar o seu dia mais legal, sabe? E a sua vida melhor, entendeu? Essas dicas é para dizer que existe isso, mas você não desista nunca, porque com muita saúde, sabe? E com boa vontade, a gente consegue ser mais feliz. Então, o nosso agradecimento a Caroline, a nossa nutricionista, mas agora é um momento legal. Vamos falar da Clínica Conceito em Foz do Iguaçu, que é um pessoal de puro amor, que vai te atender muito bem. Chegou o momento de trocar a sua prótese por um implante dentário, porque não há nada mais bonito do que um sorriso saudável. E o Centro Odontológico Conceito faz tratamento completo com os melhores profissionais. Revele para o mundo o seu melhor sorriso. Centro Odontológico Conceito. A saúde e a beleza do sorriso, como você sempre quis. Centro Odontológico Conceito. Ainda dá tempo de você fazer seu tratamento, iniciar seu tratamento, ou realizar ele na Clínica Conceito, beleza? E agora vem o intervalo comercial, que quando nós retornarmos, aí sim tem uma batata gratinada com atum, que faz muito bem à saúde e é uma delícia.